Há uma chance Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não há quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tão na contramão Te esperando pra voltar Pra poder servir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor There's a story where she's waiting For the heart to ride I'm going crazy here Just wanting you to close up the night When the love in a woman Finds the love in a man There's nothing too precious to hold in The door is open for the time Your heart returns And the silence is over Yes, we will burn When the heat and the warm Find the heat and the pain The flame runs forever The flame runs forever I'll come and find my love When the search can pass away I'm on a long-way street I'll need more than just a breath Never standing here Never standing here Just trying to touch the stars There's nothing else to lose When you're reaching for the air When you're reaching for the air When it hits high A bridge across an empty space A space that you and I can cross With a love on a woman Find the love in a man There's nothing too precious to hold in There's nothing too precious to hold in When the search can pass away On a long-way street I'll need more than just a breath I'll need more than just a breath And I'm standing here Just trying to touch the stars Nothing else to lose When you're reaching for the air In it all anya-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-of-yeexem unst tales-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-b compile Amém. 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 E sei que estás em algum jardim, entre as flores. Ancho, meu tão amado ancho, bem sei que estás. E eu, dobrando o sono, hei de acordar para os teus olhos ver uma vez mais. O verdadeiro amor espera uma vez mais. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim. Entre as flores. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. O que é isso?